Olá pessoal, eu sou o Santos da Acre, ADM do site alunohacker.webs.com Aqui está o nosso site, ele está muito legal Bom, sempre que você entrar, por favor, pedimos que você volte no top 30 Bom, hoje eu vou estar ensinando a vocês a como vocês criam o server do ArdamaxKlogger Bom, primeiramente, você vai baixar ele em qualquer site Pode ser no site oficial ou em qualquer um Bom, depois você vê a instalação remota Avançar Bom, não mexe em nada aqui no começo não, que assim é o melhor, eu garanto Avançar, avançar, ativar Aqui você coloca qualquer 100 que você quiser Bom, tira esse verificar se há atualizações, porque ele não é bom Porque aí a pessoa pode desconfiar Avançar Avançar Mandar registro em Pode colocar, eu sempre coloco 25 minutos ou 30, vou colocar 30 E tira esse mandar apenas seu tamanho do log Tira Essa aqui é a parte ruim Do seu e-mail mesmo, lá do bol, como você se loga no bol Aqui em servidor SMTP, primeiro muda a porta para 587 Agora em servidor SMTP, você pode colocar SMTP, você pode colocar SMTPs.bol.com.br ou você pode colocar localizar, tanto faz Eu costumo colocar SMTPs. Eu costumo colocar SMTPs. Ou mais O que vai ser bom, aqui não mexe nada e dará avançar Escolhe outro ícone Isso depende do que você vai falar Que é para pessoa, qualquer um, vou escolher esse aqui mesmo Avançar, concluir Dá ok Vai abrir a pasta Aqui, esse é o seu server Você renomeia ele Para mandar para pessoa, você clica com o botão direito, adicionar para o arquivo, zip, ok E manda para pessoa E aí Você vai logar tudo o que a pessoa escreve Bom pessoal, essa foi mais uma videoaula do Santista Acre Visitem o nosso site, obrigado Obrigado